Olá, meu nome é Laura Tavares, tenho 10 anos e eu vou cantar parte de 2 minutos. Seu jeito, não te trago ouro, que ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste muro. Não te trago flores, que elas secam e caem ao chão. Te trago os meus vestes, simples, mas que de coração. Você entrega pra mim, como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Seu parcero de fogo, cantar o teu ouvido. Vou ganhar esse tesouro, te amando feito um louco, que é de um bandido. Minha alma viajante, coração impertinente, por você corre perigo. Tô ouvindo os teus segredos, de tirar o seu sossego, terminais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho Uma ao teu coração Permita-se em ti Se entrega pra mim Campa-me, meu corpo, homem eterna Paixão Vai se entregar pra mim